POKEMON GO Eu vou, pelo mundo eu vou, caçar e capturar todos os pokémons O sol brilhou, pelas ruas já estou, não há tempo a perder, a caça apenas começou Eu mando bem, pois sou, da antiga geração, conheço bem, cada tipo, cada combinação Mais de cem pokémons, já tenho nas mãos, então vem, se tu é bom, nessa competição 10% sorte, 90% empenho, basta mestre nesse game, me dedico 100% Vontade de vencer, pode crer o que eu mais tenho, no topo dos ginásios, meu nome tá em primeiro Em cada esquina, cada rua na cidade, fazendo evolução de Charmander a Charizard Tem dia ou de noite, tem ornãs, buscando todos os pokémons, raros como Dragonite Go, pelo mundo eu vou, vencendo os ginásios e caçando pokémons Go, eu vou, pelo mundo eu vou Go, go, pokémon go Go, pelo mundo eu vou, vencendo os ginásios e caçando pokémons Go, eu vou, pelo mundo eu vou Go, 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 pokémon go Represento forte, as cores do meu time Dominamos os ginásios, nós somos a elite Mais um ginásio, caiu pra minha equipe Os outros são a equipe, rocket igual do anime Tática de guerra, preparado pro combate Lindo fogo, terra, água e eletricidade Alto CP, conhecimento e habilidade Vou ganhando XP e vou ser só Zubat Level 10, 20, 30, 40 Tente me alcançar, até onde cê aguenta Eu jogo muito, meu time me arrebenta Eu tô a mil por hora, você em câmera lenta Em cada esquina, cada rua na cidade Fazendo evolução de Charmander a Charizard Tem dia ou de noite, tem ornãs, buscando todos os pokémons, raros como Dragonite Go, pelo mundo eu vou Vencendo os ginásios e caçando pokémons Go, eu vou, pelo mundo eu vou Go, go, pokémon go Go, pelo mundo eu vou Vencendo os ginásios e caçando pokémons Go, eu vou, pelo mundo eu vou Go, go, pokémon go Esse som é dedicado para todos os jogadores Que também são fãs do anime Pokémon Tamo junto Dia Play a caos Mais uma vez Não vou continuar e nada pode me parar Porque vocês são minha força Tamo junto, vamos lá Tô pelo mundo, eu tô Vencendo o ginásio e canção de Pokémon Go, go, go No mundo, eu tô Go, go, Pokémon, go Go, 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 go Go, 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 go Obrigado.